Não veem praticamente televisão nenhuma, eu próprio também deixei de ver televisão, salvo raras exceções de algumas poucas megaproduções nacionais que ainda se vão fazendo e mesmo essas normalmente veem de forma não linear, ou seja, vão às gravações e consomem. Pelo que se estivessem no YouTube ou numa aplicação qualquer na internet, provavelmente nem ligavam a televisão. Mas sim, quer dizer, acho que para um certo perfil de pessoas e determinadas gerações, principalmente as mais novas, a idade das minhas filhas, etc., a televisão linear acabou. Não me parece que isso seja o futuro. Também me custa antecipar a morte da televisão tão drasticamente, porque o país e o mundo não são feitos nem de pessoas como eu, nem de gerações como a das minhas filhas. Aliás, nós temos uma sociedade ocidental envelhecida. E, portanto, eu acho que ainda há muita audiência para o consumo linear da televisão. E, apesar de tudo, a televisão, de todos os mídias, ainda se tem conseguido aguentar. Ou, pelo menos, tem-se conseguido aguentar melhor do que outras formas de comunicação. Mas eu acho também que as televisões também têm a consciência de que isto está a acontecer. Portanto, eu também vejo grandes transformações. Vejo grandes transformações a acontecerem e todos eles estão a migrar para o digital muito rapidamente e a ter alguma coragem de experimentar formatos não limiares e a de se indicarem os seus conteúdos em múltiplas plataformas, algumas das quais fora das suas marcas, não é? O Netflix. Acho que é um grande sucesso. Não sei se é um sucesso rentável, mas, do ponto de vista de produto para o consumidor final, adoro o conceito. Adoro o conceito. Adoro o conceito.